É isso aí, salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você que está acompanhando, você que está assistindo, você que está ligado aqui ao Focos Concursos pra esse evento que nós vamos fazer hoje, pra essa aula, pra esse bate-papo, pra você entender a diferença entre árabes e muçulmanos, qual é a diferença, o que cada um é, o que cada um representa, como que funciona isso, isso que é uma doideira, uma loucura, ainda mais nos noticiários de hoje em dia. Então o evento, nesse evento você vai aprender qual é a diferença entre árabes e muçulmanos, mas eu posso adiantar pra você que a principal diferença é, quando falamos de árabe, estamos falando de um povo, de uma etnia, estamos falando de relações sanguíneas, relações étnicas, relações linguísticas, relações identitárias. E quando falamos de islamismo, quando falamos de muçulmano, nós estamos falando de uma religião, o islamismo é a religião que segue o islã, o islã é justamente uma ideia, uma teoria, uma religião, uma crença na existência de um único deus, Alá. O seguidor do islã é o islamita, ou também chamado de muçulmano, muçulmano é servo, servo de Alá. Por isso nós podemos ter árabes que não são de religião muçulmana, como também podemos ter muçulmanos que não são de origem étnica árabe. São pontos bem distintos, são coisas independentes. Muitos países não árabes são muçulmanos, como por exemplo, o Irã, que não é um país árabe. Como por exemplo, a Turquia, não é um país árabe. Como por exemplo, também o Afeganistão, não é um país árabe. Mas estes países possuem a religião muçulmana. A mesma coisa nós podemos entender, ou podemos visualizar da mesma forma, em relação às nossas nacionalidades aqui na América do Sul. Temos brasileiros, temos argentinos, temos paraguaios, mas existe uma religião em comum, o cristianismo é uma religião em comum aqui no continente americano. Diferente aí em outros lugares, outras religiões predominam. Portanto, árabe é povo, islamismo é religião e a origem e os desdobramentos históricos, você vai conferir aqui no Fox Concursos. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por todo mundo que está aí acompanhando. Eu estou aqui acompanhando também o chat. Quem tiver algum tipo de questionamento, comentário ou coisa assim, pode comentar. Pode deixar aí o seu comentário e não esqueça também de deixar aí o seu like. Deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. Pega agora o link, compartilha com mais gente, compartilha nos grupos, compartilha com a galera, compartilha com os amigos. E vamos fazer dessa aula uma aula muito legal para você entender, para você compreender e para que isso nunca mais seja um problema para você. A diferença entre árabes e muçulmanos. E eu vou falar também um pouquinho sobre outras diferenças envolvendo curtos, turcos e tudo mais. Olha só, quando nós falamos de árabes e muçulmanos, falamos de duas coisas, como eu já citei, com uma grande distinção. Para entender isso, árabes e muçulmanos, eu quero primeiramente que você entenda que existe uma origem na formação étnica do povo chamado de povo árabe. E alguns vídeos sobre o Oriente Médio aqui do Fox Concursos, eu já comentei isso com você. Em alguns vídeos nós já trabalhamos isso. Mas a origem étnica dos povos é uma origem diferente? Não. A origem étnica dos povos do Oriente Médio é uma origem em comum. O Oriente Médio é uma região ocupada por povos que nós chamamos de povos semitas. Mas você sabe quem são os semitas? Você sabe por que o nome dos povos são povos semitas? Acompanha na tela. Veja, nós temos aqui, dentro da tradição, nós temos aí a figura conhecida, inclusive biblicamente comentada, que é a figura de Noé. O cara da arca, lembra? Noé teve alguns filhos. Teve o Sem, teve o Can, teve o Jafé. E aqui tá um dos filhos de Noé, Sem. Sem foi pai de um cara chamado Terá. Terá, pai de Abraão. Certo? Olha essa linhagem aqui. Abraão era casado com Sara e tinha uma outra esposa, inclusive, por indicação de Sara, Agar. Abraão, com Agar, teve o seu filho mais velho. Lembram disso? O filho mais velho, Ismael. E com Sara, ele teve Isaac. Isaac gerou Jacó, chamado também de Israel. Nós temos aqui essa genealogia. Por isso, Abraão, Abraão, que é o antecessor de Ismael, que é o antecessor de Isaac, o antecessor de Jacó, Abraão é descendente de Sem. Todos os descendentes de Sem são chamados de povos semitas. Todos aqueles que são descendentes de Sem são chamados de povos semitas. Ismael é pai dos árabes. Os árabes nascem, surgem a partir de Ismael. Isaac e Jacó são pais dos judeus, são antecessores dos judeus. Por isso, os judeus, o povo judeu e o povo árabe, ambos são semitas, porque são povos que descendem de Sem. Ah, já entendeu a origem do termo semita? Pois bem, aí o que acontece? Onde eles estão localizados? Primeiro eu tô falando do povo, depois eu vou falar da religião, depois eu vou falar de aspectos religiosos, tá? Então, Abraão, na historiografia bíblica, nós temos essa informação. Abraão já era um senhor de idade, morava na região de Ur, da Caldeia, antiga Mesopotâmia, e eis que Deus apareceu pra ele e disse que ele seria pai de um grande povo, de uma grande nação. Ele era casado com Sara, Sara também já tinha uma idade avançada. E aí Abraão falou assim, pá, não é com Sara, não dá pra ser, né, porque estamos já em idade avançada. Sara falou, olha, tem uma mulher ali, Agar, vai e faz um filho com ela, pra consolidar a promessa. E Abraão e Agar tiveram um filho mais velho, Ismael. Aí o senhor apareceu de novo pra Abraão e falou assim, não, Abraão, você fez confusão, Abraão, você vai ter um filho com Sara. E aí, Abraão e Sara tiveram Isaac, tá certo? Tiveram Isaac. Pois bem, chega a uma altura do campeonato que Sara começa a reclamar, fala, poxa, Abraão, o seu filho mais velho é com a outra lá. O Isaac é que é o seu filho legítimo porque é o seu filho com a esposa. Abraão aí ferrou o direito de família, ferrou o direito de herança, ferrou com tudo, porque o filho mais velho devia ser o herdeiro. Só que o filho mais velho de Abraão não era o filho com a esposa oficial. E o filho com a esposa oficial não era o mais velho. Caramba, como é que faz pra resolver isso? Bom, se você tem dinheiro, se você é rico como Abraão era, o homem mais rico da época, é fácil. É só você pegar um monte de terra e distribuir pra um, e o outro monte de terra e distribuir pra outro. Pois foi isso que Abraão fez. Abraão fez exatamente isso. Como assim, professor? Simples. Olha aqui, ó. Abraão morava em Ur, saiu de Ur, passou e veio aqui pra região de Hebron, chamado de Canaã, chamado de Palestina, chamado de Israel, terra santa, terra prometida. Pois bem, Abraão chamou Ismael, chamou Hagar e falou assim, ó, eu vou dar pra vocês terras aqui, ó, na Península Arábica. Eu vou dar pra vocês terras na Península Arábica. E os ismaelitas, os descendentes de Ismael, com a sua mãe Hagar, o Ismael, veio aqui pra Península, Península Arábica. Por isso que os descendentes de Ismael são chamados de árabes, e ocuparam a Península Arábica. Entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, temos aqui a Península Arábica. E os filhos de Isaac, Jacó, que mudou seu nome pra Israel, permaneceram aqui na região de Hebron, por isso inicialmente seriam chamados de hebreus, e depois seriam chamados de judeus. Mas vale a pena você lembrar, então, que toda a Península Arábica foi ocupada por descendentes de Abraão e Ismael. Toda a Península Arábica foi ocupada por descendentes de Abraão e Ismael. Por isso que os árabes lá no passado eram chamados de ismaelitas, por isso que também eram chamados árabes. Eram os povos do deserto. E os árabes surgiram muito antes de outras religiões. Mas, inclusive, eles viviam numa organização tribal. Existia o chefe de família numa organização tribal, várias tribos, e viviam do comércio. Comércio de especiarias, comércio de madeira, comércio de perfumes, comércio de tecidos. Essa era a chamada Arábia pré-islâmica. Onde hoje é a Arábia Saudita, onde hoje é Iêmen, onde hoje são essas regiões, você tinha o povo vivendo dessa forma, como comerciantes mesmo. Viviam fazendo relações comerciais. Relações comerciais. E existiam as cidades que eram referência do comércio, como, por exemplo, Meca, Medina. Eram cidades verdadeiras referências no comércio dos povos árabes e também dos beduínos, que eram os árabes do deserto. E existia um emprego, na época, que era o emprego que mais bombava, que era condutor de caravana. Condutor de caravana era o cara que era o GPS da época. Ele conduzia as caravanas de comerciantes pelas regiões perigosas do deserto. E esses árabes, esses árabes, e eu tô falando aí, na época, início do século X, século X, depois de Cristo, eu tô falando aí de uma época mais medieval, esses povos árabes, eles tinham uma cultura específica. Eles tinham literatura, eles tinham estudos no campo da física, estudos no campo da química. Eles adoravam vários deuses, adoravam vários deuses. Eles, nas suas peregrinações e relações comerciais, celebravam essas crenças variadas. Mas tinham uma origem em comum, o seu ancestral lá, Ismael, e tinham uma língua em comum, que era a língua árabe. Tá? Então, como era a Arábia pré-Islam? Antes de surgir o islamismo, a Arábia era uma região fragmentada, descentralização política, dividida em tribos. O que caracterizava a região, na época, eram os povos beduínos do deserto, que viviam em constante migração, em busca de alimentos e condições de vida, e as peregrinações religiosas para regiões sagradas, onde se adoravam vários deuses. Entre eles, até mesmo estatuetas, o que caracterizava politeísmo. Maomé, o profeta do Islã. Agora, as coisas vão começar a mudar a partir do ano 570 d.C. A partir do ano 570 d.C., as coisas vão começar a mudar. Beleza? Galera que tá acompanhando aí, ó, deixa o like, deixa o comentário. Chama a galera, é um assunto de muita importância, tá? Um assunto de muita importância, você saber essa distinção. Depois disso, você nunca mais vai se atrapalhar achando que é a mesma coisa, nunca mais vai confundir turco com curdo, com árabe, com... Então, presta bastante atenção aí. Vamos lá, no ano 570. 570. Ah, outra coisa, na descrição desse vídeo tem um link, que é lá estudar gratuitamente, onde você pode baixar um material, tá? Tem um materialzinho organizadinho lá, só pra você ver os mapas e tudo mais. Fica bem legal. Então, clica no link que tá na descrição desse vídeo e baixa o material também, aproveita. E nós estamos sendo patrocinados hoje pelo Chiquinho. Café quente, que queima a língua. Vamos lá. Então, o que acontece? No ano 570, mais ou menos, nasceu, na atual Arábia Saudita, lá em Meca, o profeta... Ou melhor, nasceu Mohamed. Mohamed nasceu e trabalhou muitos anos como condutor de caravana. Ele era... Quando ele conduzia caravana, ano 570 depois de Cristo. 570 depois de Cristo. E Mohamed entrava em contato com várias culturas, com vários povos, com pessoas de todo o mundo da época. E ele conhecia muito bem os caminhos entre Meca e Medina, que eram as duas principais cidades comerciais desse contexto da Arábia pré-islâmica. Então, Mohamed nasceu aqui, ó. Hoje, Arábia Saudita, aqui em Meca. E em Meca era um dos centros comerciais da Arábia pré-islâmica. Próximo à Meca, nós tínhamos Medina, tá? Ou Yatreb, que também era um centro comercial. E ela era habitada aqui na região da Arábia, né? A Península Arábica, por diversos povos que viviam de comércio, pastoreio e tudo mais. E Mohamed, como condutor de caravanas, entrou em contato com diversas culturas. Entrou em contato com diversas culturas, com diversos povos, com diversas crenças. Só que, à época, a cidade dele onde ele morava, a cidade de Meca, ela havia surgido em torno de um monumento muito importante. Um monumento importante para os árabes. Um monumento chamado de Kaaba. O que é a Kaaba? Kaaba é onde nós tínhamos guardado a Pedra Negra. O que é isso? Deixa eu explicar. Lá no passado, quando Ismael saiu com o Agar, rumo à Península Arábica, eles encontraram uma pedra lá no meio do caminho, né? Drummond que o diga. Encontraram uma pedra e falaram assim, ó, isso aqui, essa pedra é o sinal que Deus mandou pra gente fundar uma cidade. E ela foi fundada lá na época de Ismael. Em torno dessa pedra, que era um verdadeiro sinal de Deus, foi construído uma espécie de um caixote, chamado de Kaaba. E ao redor da Kaaba, a cidade de Meca. E na época do Maomé, nós temos aqui uma foto enviada por um dos nossos correspondentes, lá do ano 570, depois de Cristo. E a foto é essa aí, ó. Essa era Meca, na época do Maomé ou Mohammed. Veja, aqui está a Kaaba, tá? E em torno da Kaaba nós temos o quê? A cidade de Meca. E olha só, as vias aqui dos comerciantes, as estradinhas por onde eles chegavam. E veja que Meca era cercado pelo quê? Por muitas montanhas, por morros altos e tudo mais. E Maomé, condutor de caravanas, constantemente se afastava da cidade para a meditação. Se afastava da cidade para dar uma refletida. Em certa altura da vida, ele conhece Kadirra. Kadirra era uma viúva rica e Maomé se casou com Kadirra. E uma das coisas que Maomé sempre quis foi liderar politicamente a cidade de Meca. Já que a sua família era meio que parente distante dos governantes de Meca. E Maomé, depois de casado com Kadirra, simplesmente deixou de lado a vida de condutor de caravanas. E passou a maiores períodos nos montes, meditando até que recebeu uma revelação. Numa dessas meditações, o anjo Gabriel, segundo a cultura, segundo a crença religiosa deles, o anjo Gabriel apareceu para Maomé. Maomé é árabe, descendente de Ismael. E numa meditação recebeu a visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou para Maomé o seguinte, Maomé, presta atenção que eu vou te passar um bisu aí. Vou te explicar um negócio. Só existe um Deus. O nome dele é Alá. Esse é um único Deus. Não existem outros deuses. Vocês, árabe, vocês estão adorando um monte de Deus. Pode parar. É um Deus só. Só um Deus. Alá. Você, Maomé, é o profeta que vai encerrar de uma vez por todas a mensagem de Alá. Você vai encerrar de uma vez por todas a mensagem que Alá tem para o mundo. Então há um só Deus, Alá. E o Maomé é o seu profeta. Crer e anunciar a existência de um único Deus pode ser resumido numa sigla, chamado Islã. O que significa Islã? Islã é submissão a Alá. Islã, submissão a Alá. Então, Maomé, só existe um Deus, Alá. E você é o profeta dele. Então tá aí, ó, tá aí uma imagem de um dos nossos fotógrafos que mostrou o momento em que o anjo Gabriel bate um papo com o profeta Mohamed e diz pra ele, olha, Islã, submeter-se ao Deus único. Islã, um único Deus. Reconhecer um único Deus. Islã, só existe um Deus, Alá. E assim surge um conceito religioso como a terceira religião monoteísta da história. A primeira religião monoteísta foi o judaísmo. Primeira religião monoteísta, que dizia que só tinha um Deus. A primeira religião monoteísta foi essa. E aí nós temos o judaísmo gravando a sua cultura. Nós temos o judaísmo registrando a sua cultura em livros. Livros, que compõem aí os livros utilizados pelos judeus como referência. Os livros utilizados pelos judeus como referência histórica e como referência religiosa. E aí você tem lá, por exemplo, os cinco primeiros livros que a Bíblia incorporou, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Depois você tem a história do povo hebreu contado, né, no Talmud, o Torá. Ah, você tem a composição aí com outros livros. Então depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageus, Acarias e Malaquias. Esses 39 livros compõem um código religioso desta religião monoteísta chamada de judaísmo. Pois bem, primeira religião monoteísta, judaísmo. Segunda religião monoteísta, cristianismo. Por quê? Porque lá na região da Judéia, Jesus aparece num determinado contexto, dizendo que é o Cristo, que é aquele responsável por trazer a salvação e a graça aos povos, não é aceito entre os seus, o povo judeu, foi crucificado e a partir da sua crucificação surgiria uma nova religião monoteísta chamada cristianismo. Que além dos 39 livros do antigo, ou melhor, da literatura judaica, incorporou mais livros para compor ou para formar o que futuramente seria a Bíblia Sagrada. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas. Atos, os apóstolos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse. Estes livros, 27, eles acabaram sendo escritos, preparados, organizados por povos cristãos antigos e junto com os 39 judeus formariam a Bíblia Sagrada, uma referência para o cristianismo, segunda religião monoteísta da história. Só que aí vem a Idade Média e lá na Arábia Saudita é enviado, ou melhor, como o anúncio da mensagem de Deus, Maomé traz a terceira religião monoteísta, num povo, que era o povo árabe, que não estava nem aí, o povo que era politeísta, que adorava estatueta, que era virado num carnaval velho. E aí Maomé fala, não, é um só Deus, olha lá. Tá, mas qual que é a diferença do islamismo? Qual que é a diferença dessa mensagem, Maomé, com as outras? Simples. Primeiro veio Moisés, Moisés trouxe a lei, a lei dura. Moisés trouxe a tábua dos dez mandamentos, Não terás outros deuses diante de mim, lá em Êxodo 20, tá lá. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma no que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faça misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí vem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra o dia do sábado, não harás teu pai e teu mãe, enfim, o decálogo, os dez mandamentos. Moisés trouxe a lei, deve ser respeitado. Jesus resumiu os mandamentos em dois, Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Trouxe a aplicação da lei na forma de amor. E Maomé? Maomé traria a aplicação da lei na forma de amor, na prática, na expansão e na política. Maomé entendeu que essa nova religião, essa nova religião, ela podia ser anexada a ideologias políticas e comerciais. E ele desce do monte pra espalhar a notícia pra rapaziada, pra geral. Falou, gente, é o seguinte, o anjo Gabriel apareceu pra mim e ele falou que só existe um Deus e eu sou o seu profeta. Vamos todo mundo se unir. Obviamente o pessoal de Meca não curtiu. Falou, você tá louco, Maomé? Maomé? Você tomou chá de papola? Maomé, você respirou areia contaminada. Você tá louco? Um só Deus? Lógico, o Meca ia perder muito com isso, porque Meca lucrava demais com o comércio de bens religiosos. E Maomé falou, não, só existe um Deus. Esse Deus é Allah e eu sou o seu profeta. Eu troco pra vocês uma novidade. Vamos se converter ao Islã. Submissão total alalá. Vamos criar o movimento islamismo, seguidores do Islã. E aí, obviamente, o pessoal meio indignado com o Maomé, resolveu um atentado, fazer um atentado contra ele. Cara, o atentado contra Maomé. Eu me lembro como se fosse hoje, no ano de 622, depois de Cristo. 622. O camelo bomba foi mandado lá. Não foi bem assim, mas na verdade Maomé foi dormir e sonhou que o anjo Gabriel aparecia pra ele e mandava ele vazar, porque iam atentar contra a vida dele. E no ano 622, depois de Cristo, Maomé, levando de madrugada, pega as coisinhas e foge de Meca pra Medina. Uma cidade vizinha. Também chamada de Yatreb, tá? Na atual Arábia Saudita. Ele vazou pra lá. Vazou pra lá. Foi pra Medina. Claro, tava sendo ameaçado de morte. E em Medina, ele fez alianças importantes. Ele fez alianças. E ele convertia as pessoas. Dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma mensagem aqui. E você se converte. O que eu tenho que fazer pra me converter? Você tem só que reconhecer que existe um Deus, Alá. Um Deus Alá. Que eu sou o seu profeta. E aí, nós justificamos relações comerciais, porque o comércio, Alá, abençoa. E também vamos dominar o poder político, porque o governante tem que ser um seguidor de Alá. O comércio tem que ser feito por comerciantes, seguidores de Alá. E ele se associa com os Mujarredins, que eram os árabes do deserto, guerreiros. E esses caras acham a ideia interessante. Pô, legal. Vamos expandir o comércio. Vamos expandir a religião. Partiu aí. Converter geral. E em Medina, acontece uma conversão em massa a essa nova religião, ao islamismo, à religião islâmica. Em Medina. Por enquanto. Só ali. Só em Medina. E aí, como o Maomé conhecia o caminho das caravanas, dos camelos, ele começou a fazer o quê? Assalto a caravanas. Em busca do botim. O que é isso? O botim era a expropriação dos bens mediante o saque. E Maomé, então, junto com os Mujarredins, cercava as caravanas. Ele conhecia muito bem o caminho das caravanas. Chega. Alto lá. Vocês são... O que vocês adoram? Não, a gente é outra religião. Querem se converter ao islamismo? Ah... O que a gente faz? Se converte. Diz que só existe um deus Alá. Eu sou seu profeta. E aí vocês podem fazer comércio. Senão a gente vai saquear vocês porque o comércio tem que ser abençoado por Alá. E como Maomé conheceu os caminhos, ele conseguia se interpor em todas as caravanas. E começou a atrapalhar o comércio lá com o Meca. E começou a converter mais gente. Começou a converter mais gente. porque faltava essa centralização. Faltava essa organização religiosa. E Maomé era esse líder. E aí no ano 630, ele marcha de Medina pra Meca. Marcha com a geral, com o exército de Maomé. Ele vai marchar com o exército sobre Meca. E tomará o poder em Meca. No ano 630 d.C. Maomé, o profeta Mohamed, junto com os primeiros convertidos ao islamismo, toma o poder em Meca, derruba o governante, sobe ao poder. E institui uma situação, uma relação de política relacionada com a religião. Meca não era mais laica. Meca agora tinha um governante que era líder político, líder militar, e também é intencionado em expandir o comércio. E aí os habitantes de Meca se convertem a essa nova religião. Agora temos Medina, que é muçulmana, muçulmano significa servo, e temos Meca, que é muçulmana. E o islamismo vem com força, como religião. Então olha só, o islamismo, ele tem como regra de fé, o Alcorão, que são as mensagens de Alá, pra Maomé, e também as sunas. As sunas são comentários do Alcorão. E pra você se tornar um muçulmano, pra você se tornar um islamita, que é a mesma coisa, você tem só esses preceitos aqui, ó. Só fazer isso. Rezar cinco vezes ao dia, dar esmolas discretamente, de forma que a mão direita não veja o que a mão esquerda tá dando, respeitar o Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã é o mês de jejum e orações, fazer a peregrinação, pelo menos uma vez na vida, dar um pulinho em Meca, pra visitar a Caaba, na época do Ramadã, e fazer jirar. Agora presta atenção aqui, ó, quando eu falo de jirar, presta atenção, meu filho, quando eu falo de jirar, o que significa jirar? Jirar significa guerra santa, mas toma cuidado. Guerra santa, guerra santa, a interpretação dessa ideia de guerra santa é uma guerra contra o pecado, é a evangelização, não podemos chamar de evangelização porque eles não têm o evangelho, né? Mas é a conversão dos infiéis ao islamismo. Então a partir de agora, a gente levava o alcorão numa mão e a cimitarra na outra, aquela espada arredondada, espada curva, o alcorão numa mão e a cimitarra na outra. E chegávamos os povoados e dizíamos, quer se converter? Se quiser se converter, você é meu irmão, vou fazer comércio com você, você só precisa me respeitar politicamente, faço comércio com você e você vai seguir minha religião. Se não quiser, rompa a guerra. E vamos cortar pescoço geral. Essa ideia foi muito presente no expansionismo da religião, no expansionismo. Só que existe a corrente que defende que ela deve acontecer de formas extremas. Então, de uma vez por todas, fique claro aqui, não é um conceito, o terrorismo não é um conceito inerente, presente dentro lá da religião. É só você lembrar que os caras fizeram um atentado contra Maomé antes do islamismo existir. Então, quando eu falo em guerração, nós estamos falando no sentido, não no sentido de guerrear prático, no sentido de levar a mensagem, levar ao corno, guerrear contra o pecado. Só que existem aqueles extremistas, existem os fundamentalistas que dizem, não, guerra é na peleia mesmo, é pra quebrar o pau, é pra se arrebentar, é pra fazer guerra no sentido literal. E existe essa polêmica toda aí, tá bom? Vou mostrar uma foto pra você, pra você perceber, olha como é a caaba na época de peregrinação. Aqui tá a caaba, uma construção, tá? E dentro dessa construção tem aqui, a pedra negra, que foi a pedra encontrada por Ismael e por Agar, simbolizando a aliança de Deus com seus filhos. Tá aí a pedra negra, tá vendo? Agar e Ismael, então ali ao redor, afundaram a cidade. E aqui, isso aqui tudo gente, tudo gente, muçulmanos, que vão durante o Ramadã, até Meca, para visitar e rezar diante da caaba. Caaba, tá? E aí, em relação a essa, a religião islâmica, os preceitos você já viu, e temos alguns pontos pra considerar. Por exemplo, Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Alcorão. Ou simplesmente chamado de Corão. Já que Al, Al é o artigo usado pra eles, um artigo indefinido. Al. Então, inclusive no português, várias palavras que tem Al, tem origem do idioma árabe, tá? Então, Alcorão significa o Corão. Assim como nós temos que falar alface, tem origem árabe. Alcol, tem origem árabe. Aug, apesar de ser com U, mas tem origem árabe. Tá? Você tem a alfarroba, tem origem árabe. Tem várias palavras no português com origem árabe. Então, Alcorão é isso, é o livro sagrado. Maomé é a referência, é o profeta, é o mensageiro. O lugar de encontro deles, onde que os muçulmanos, onde os muçulmanos se reúnem. Na mesquita, na casa de oração. E aí, a partir do momento que Maomé, lá no ano 630, como eu falei pra você, no ano 630, toma o poder em Meca, no ano 630, ele introduz a política ligada à religião e à expansão do comércio. Então agora, rapaziada, nós vamos expandir. Vamos levar a religião, a religião islâmica pra outros lugares. Por enquanto, era só Medina e Meca. Vamos levar a religião islâmica, o comércio e também vamos dominar os outros povos. Tava tudo indo bem. Tava tudo indo bem. Então, Maomé queria expandir o comércio, Maomé queria a expansão de terras e Maomé queria expandir a religião. Só que a vida é uma caixinha de surpresas e numa bela manhã ensolarada do ano 632, Maomé morreu. Morreu Maomé. 632 d.C. Morreu Maomé. Maomé juntou os pezinhos. Pô, tava indo bem, caramba. E agora? Agora, os muçulmanos, os muçulmanos entram numa disputa, numa briga, num confronto sobre quem será o herdeiro das ideias do Maomé. Pô, era uma puta ideia. Expandir comercial, ganhar território, expandir a religião. Então, quem vai ser o descendente? Quem vai ser o herdeiro? Quem que vai dominar? Quem vai levar adiante a mensagem? Quem vai ser o verdadeiro defensor dessa religião do islamismo? Quem vai ser o herdeiro disso? E aí, dois grupos surgem. Então, presta atenção agora. Presta atenção agora. Dois grupos vão surgir a partir daí. Quais são os dois grupos? As duas divisões que surgiram após a morte de Maomé? São essas divisões aí. De um lado, os sunitas, tá? que defendiam o seguinte, o chefe, o líder, não precisa ser um descendente de Maomé. Nossa mensagem de fé é o Corão, mas também nós vamos seguir as sunas, por isso são chamados de sunitas. maioria dos muçulmanos do mundo são sunitas. Mas, no outro lado, teve um outro grupo chamado de xiítas. Os xiítas defendem que o chefe tem que ser necessariamente um descendente de Maomé. O líder precisa descendente de Maomé. Eles só aceitam o Corão, eles são mais conservadores, eles são a minoria dos muçulmanos no mundo, mas maioria em países como o Irã. Então, olha que interessante, o Irã não é um país árabe. O Irã é um país muçulmano. A corrente majoritária do Irã é a xiita mais conservador, mais fechado, um regime mais conservador e muito mais engessado. A maioria no Irã, tá? Mas o Irã não é um país árabe, eu já vou te contar o que aconteceu aí. Mas os xiítas são a minoria no mundo islâmico, mas são a maioria em países como o Irã. Então, olha aí, sunitas são 90% da população entre os muçulmanos, xiítas 10% da população muçulmana. Os sunitas originalmente tinham uma interpretação mais flexível dos textos sagrados e a ação política e religiosa mais conciliatória e pragmática. Para os sunitas não é preciso descender de Maomé para ser califa. O que é califa? O califa tá de olho no decote dela, é o líder, tá? Califa é o líder. Os xiítas seguem princípios mais rígidos, acreditam que apenas líderes descendentes da família de Maomé são aprovados por Alá e têm capacidade de tomar melhores decisões. Então, os xiítas são mais conservadores. Os confrontos entre xiítas e sunitas começaram no ano 632, com a morte do profeta. E aí, a disputa com o Né, quem seria o sucessor como califa. califado é a forma islâmica de governo. Foi instinto em 1924 e representa a unidade política do mundo islâmico, sobrepõe a ideia de pertencimento nacional e prega o fim de fronteiras, criando uma unidade. E a partir daí, a partir da morte de Maomé, o que começou? Começou um expansionismo dos árabes, levando também a religião muçulmana, porque agora quem eram os primeiros muçulmanos? Os árabes. Então, quem levou a expansão comercial, territorial e também religiosa, foram povos árabes, porque os árabes foram os primeiros muçulmanos. Você entende isso? Por isso, eles começaram rapidamente a expandir. Por isso, os árabes levaram a religião muçulmana a toda a península arábica, levaram a outros povos, levaram a outros lugares, dominaram regiões. Em alguns lugares, os árabes não conseguiram dominar, mas a religião muçulmana chegou lá. Por isso que hoje existem países que não são árabes, mas são muçulmanos. Existem países que não são árabes, mas são muçulmanos. O mundo árabe e o mundo muçulmano é diferente, como você pode acompanhar aí na tela. Olha só, países árabes são esses aqui. Esses são países que receberam a influência dos árabes no norte da África e no Oriente Médio. Esses são países árabes. Mas onde nós temos os muçulmanos? Os muçulmanos estão nos países árabes e em países que não são árabes também. Esse aqui é o Irã. O Irã não é árabe e está aqui. Aqui você tem o que mais? Aqui você tem Afeganistão, outros países que não são árabes, mas são muçulmanos. Então a religião muçulmana é muito mais difundida e existe em outros lugares que não são árabes. Turco. O turco é turco, a etnia dele é turca, ele não é árabe. O turco é turco, está na Turquia, mas a religião é muçulmana. O afegão, o afegão não é árabe, o afegão é afegão. Está onde? No Afeganistão. Qual é a religião dele? A religião dele é islâmica, a religião muçulmana. A mesma coisa você tem, por exemplo, os curdos. Curdos não são árabes, curdo é curdo, é uma outra etnia. Onde os curdos estão? Os curdos estão só em lugar sossegado. O curdo tem um pouquinho de turco na Turquia, tem um pouquinho de curdo no Irã, tem um pouquinho de curdo no Iraque, tem um pouquinho de curdo na Síria, tem um pouquinho de curdo na Armênia. Só em lugar sossegado, só em lugar tranquilo. Eles, inclusive, querem um país, que não existe, o país deles, eles queriam um curdistão, que não existe. Mas os curdos não são árabes, eles são curdos, mas tem a religião muçulmana, religião islâmica. Palestinos, Palestino é palestino, filho. Palestino é parendo árabe, mas não é árabe, Palestino é palestino. Mora dentro de Israel, que é um estado pra si, mas tem uma religião em comum com os árabes, que é a religião muçulmana. Porque o expansionismo árabe foi muito rápido. Olha o mapa aí pra vocês terem uma ideia. Do ano 633 até o ano 732, olha como que os árabes expandiram a religião muçulmana. Saíram da Arábia Saudita e a atual Iêmen, a atual Oman, colonizaram e levaram a religião aqui pro Egito, dominaram o Egito, dominaram a Líbia, dominaram aqui a região da Argélia, dominaram o Marrocos, dominaram a atual Tunísia. Os árabes, levando a religião muçulmana, atravessaram esse estreito, que é o estreito de Gibraltar, e dominaram a Península Ibérica. Aqui, Portugal e a Espanha. Só foram detidos aqui, no ano 732, por um camarada chamado Carlos Martel na Batalha de Poitiers. E foi Carlos Martel que defendeu aqui ou impediu o expansionismo árabe-muçulmano pela Europa e começaria a partir daqui com o apoio dos cristãos uma guerra de reconquista pra recuperar a Península Ibérica que estava nas mãos de árabes muçulmanos. Conseguiram? Conseguiram. Mas o norte da África continuou sob influência árabe e muçulmana. A mesma coisa a Arábia Saudita, povos árabes, religião muçulmana. A mesma coisa a Síria, Líbano, povos de origem árabe, religião muçulmana. O Irã, povo de origem persa, mas a religião é muçulmana. Paquistanês, a religião, existe a religião muçulmana, no Afegão também, e nos outros países aqui onde existe a religião islâmica ou a religião muçulmana. E mais recentemente, nós ouvimos falar muito sobre o tal do Estado Islâmico, não é mesmo? O Estado Islâmico nada mais foi do que um grupo dissidente da Al-Qaeda que aproveitou esses conflitos do mundo presente, do mundo contemporâneo, e acabou ali criando no território entre Síria e Iraque uma zona, uma área denominada Estado Islâmico, onde valeria a Sharia, a lei islâmica, e onde o governo seria um governo religioso. O Estado Islâmico tinha a influência na tendência sunita da religião muçulmana. Então eu quero que você entenda que o muçulmano é uma coisa diferente do povo árabe. Você pode ser brasileiro e se converter ao islamismo. Existem aí várias mesquitas espalhadas pelo Brasil. Em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, a gente tem em Guarapava, São Paulo, Curitiba, existem mesquitas, que são os templos. E aí existe toda aquela situação, né, que se fala, ah, o cara é isso, se ele é isso, todo muçulmano, homem bombando. Não. Não esqueça que às vezes pessoas maldosas, pessoas mal intencionadas fazem uso da religião como forma de justificar as suas loucuras, justificar as suas doideiras, justificar os seus absurdos. E usam a religião como justificativa, usam o nome de Deus como justificativa, tá? Não confundam as coisas. E eu quero agora que vocês interajam com a gente mandando as perguntas, que eu vou responder algumas perguntas aí no chat, tá bom? Mande as suas perguntas no nosso chat aqui do canal do YouTube, manda as suas perguntas pra eu responder e aí vê se vocês estão ligados na aula que eu quero responder pra vocês as questões, responder aí os seus questionamentos, responder o que vocês querem saber. Diga lá o que vocês querem saber e se estão entendendo o que eu tô falando pra você, tá? Porque o maior objetivo do Focus é isso, é trazer cada vez coisas melhores pra vocês. Inclusive, não sei se vocês já conheceram, já viram a nossa assinatura, a Premium do Focus que tá sensacional, tá sensacional, com uma área fantástica pros alunos, tudo criado com o objetivo de potencializar a sua preparação, de potencializar a sua aprovação, tá? E quem tá acompanhando também, eu quero até pedir pra você que tá acompanhando aí, ó, seguir lá no Instagram, tá? Arroba Focus Concursos, vamos postando as perguntas aí, arroba Focus Concursos, tá? Aproveita e segue lá também, arroba Julio Reiser, beleza? Segue a gente lá, ó, Julio Reiser, segue os dois, mas segue o Focus Concursos primeiro, beleza? Depois segue lá, arroba Julio Reiser, segue a gente no Instagram, tá? Tira a print da aula, marca o Focus Concursos, marca o Julio Reiser lá, que a gente vai repostar pra você, vamos repostar, beleza? Vamos responder as perguntas, primeira pergunta, Robson do Santos, não, Robson do Santos não, perdão, peraí, William Assis, William Assis, Islã e os muçulmanos são a mesma coisa? Isso, Islã é a tradução para submissão total a Alá, essa é a mensagem, Islã, submissão total a Alá, o seguidor do Islã, o movimento que segue o Islã é o islamismo, a religião islâmica, o seguidor do islamismo é o islamita, ou muçulmano, muçulmano é servo, significa servo de Alá, então o seguidor do islamismo é o muçulmano, que pode ser da corrente ita, pode ser da corrente sunita, mas é muçulmano, islamita e muçulmano são a mesma coisa, tá? Vamos ver mais aqui, Marcelo Fernandes, show o professor, dá para se afirmar que o islamismo é autoritário desde a sua origem? Ó, a partir do momento que ele é monoteísta, ele é centralizador, isso eu posso dizer que sim, tá? Centralizador sim, autoritário toda religião é, porque a religião você tem que seguir, existe um preceito religioso sobre a necessidade de seguir aquilo, mas eu posso dizer que ele é centralizador, isso sim, até porque fica claro com a religião monoteísta, Alá é o mesmo Deus do cristianismo? Isso, exato, os judeus chamavam de Javé, os cristãos chamam de Deus, e para os muçulmanos é Alá, tá? É uma questão de nomenclatura nesse caso, nomenclatura, nós usamos como referência, Deus como nome próprio e como substantivo, né? Nós usamos isso, os cristãos tem essa característica, Deus é um nome, mas também é um substantivo, ou seja, o nome de Deus, dos cristãos é Deus, o nome do Deus cristão é Deus, tá? Aí na trindade, aqueles conceitos todos, o nome do Deus judeu, Riavé, o nome do Deus, no caso desse Deus substantivo, o nome do Deus muçulmano, Alá, beleza? Entendeu? Onde entra a guerra sobre a formação do Estado de Israel, tá? Vamos lá, em relação ao Estado de Israel, veja, o Estado de Israel surgiu a partir da fragmentação do Império, ou melhor, a região onde hoje é o Estado de Israel, ela surge a partir da fragmentação do Império Turco Otomano, e de uma região que passou após a Primeira Guerra Mundial, para o controle britânico. As tropas inglesas se retiram dessa região conhecida como Palestina, cercada por países árabes de religião muçulmana, a Inglaterra se retira em 1948. Essa região da Palestina é a antiga Canaã, antiga Hebron, antiga Terra Santa, que os judeus reivindicavam como sua terra e a terra dos seus pais. Por isso que em 1948, com a retirada das tropas britânicas da região, os judeus declararam a independência do Estado de Israel, e acabaram dominando alguns territórios, entrando em choque com países árabes ao redor. Mas eu vou preparar uma aula especial sobre isso, mas resumindo, é isso, tá? Resumindo, é isso aí. Existe outra etnia, além de sunitas e xiitas? Felipe, ó, Felipe, só uma coisa, eles não são etnia, tá? A etnia é árabe, quando eu falo etnia eu tô falando de povo. Sunita e xiita são divisões dentro do islamismo. Tem outras sim, tem xiitas, tem sunitas, tem os ibadis, tem os alauítas, inclusive o presidente Bachar Al-Assad da Síria, ele é alauíta. Existem várias subdivisões sim, mas as principais sunita e xiita. Marcelo Fernandes, vamos lá. Marcelo Fernandes, por que os muçulmanos da área do Oriente Médio são mais extremados que os espalhados pelas outras regiões? Tem a ver com petróleo? Na verdade, não são os muçulmanos não, tá? O povo lá vive em briga há séculos, há séculos. Era por água, é por campos férteis, é por comércio. Lutas tribais fazem parte da história do próprio povo do Oriente Médio, do povo árabe. A religião, ela entrou num contexto onde as guerras já existiam, onde as relações de disputa tribal já existiam. Então não foi a religião que tornou o povo um povo guerreiro, foi este povo guerreiro que aderiu a uma religião, e expandiu essa religião, levando a religião por meio de uma prática comum, que era a guerra. Eles já guerreavam. Agora ele só tem um outro motivo justificado na guerra, mas a prática de batalhas, disputas, já era presente, já faz parte do fator histórico deles. Beleza? Não entendi muito bem, diz o Robson dos Santos, sobre a criação do Estado Islâmico. Olha só, Robson, é que no território entre Síria e Iraque, um grupo sunita, denominado Estado Islâmico, queria implantar ali nessa região um novo país, chamado Estado Islâmico, submetido ao controle religioso. O Estado Islâmico foi já controlado, acabou sendo vencido, o seu líder supremo al-Baghdá foi morto, mas o Estado Islâmico foi um movimento recente, aí, né, como uma quebra, uma dissidência da Al-Qaeda, um grupo que se intitulava Estado Islâmico e que queria dominar um território, formando ali um novo país, regido por leis islâmicas religiosas. Entendeu? Sacou, 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 sacou? Vamos lá, vamos lá! Armstrong, Armstrong, pode mandar mensagem no Insta, eu demoro às vezes pra responder, porque é muita gente mandando, mas pode mandar, pode mandar. Tem solução para o Oriente Médio? Rapaz, eu não faço ideia, não. Os caras tão brigando lá faz tempo, faz tempo. E aí, sabe o que acontece? Existem focos e palcos de outras disputas. Quer ver um exemplo? Cidade de Jerusalém. Por que a cidade de Jerusalém é tão... é palco de tantas questões, de tantas disputas? Porque Jerusalém é uma cidade sagrada pras três religiões monoteístas que eu falei pra vocês, sabia disso? É, Jerusalém é uma cidade três vezes sagrada. Três vezes sagrada. Por que Jerusalém é uma cidade três vezes sagrada? Tá aqui, ó. Ela é sagrada. Primeiro porque lá nós temos a Basílica do Santo Sepulcro, que é um lugar sagrado para os cristãos, tá? Um lugar sagrado para os cristãos, porque daqui Jesus ressuscitou. Algumas quadras depois, nós temos isso aqui, ó, o Muro das Lamentações, que é sagrado para os judeus, que é a última parede do Templo de Herodes, lá o templo que foi destruído com a destruição de Jerusalém. Mas ao lado, praticamente, do Muro das Lamentações, nós temos aqui, ó, a Esplanada das Mesquitas. Ó o Muro das Lamentações aqui. Essa Esplanada das Mesquitas é um lugar sagrado para os muçulmanos. É onde nós temos a Mesquita de Omar. Tá do ladinho do Muro das Lamentações, e aqui tá a Basílica do Santo Sepulcro. Então, as três religiões monoteístas do mundo têm Jerusalém como uma cidade sagrada. E há disputa em comum também sobre essa área. Afonso Vaval, Alaú Acabar. Afonso, com esse nome brasileirão aí, Alaú Acabar é a frase usada antes, né, de uma ação em nome da religião. É falado, é pronunciado isso. Alaú Acabar. E normalmente, antes de explodir, antes de fazer alguma coisa, os fanáticos religiosos tomam essa decisão. Fernanda Brasil, qual a sua opinião sobre o islamismo? É uma religião que, assim como outras religiões, deve ser respeitada como religião. Como religião. Assim como o cristianismo deve ser respeitado, assim como o judaísmo deve ser respeitado, porque faz parte da cultura de povos. É, deve ser respeitado como religião. Lembrando que eu não posso julgar a religião pelas atitudes daqueles que se dizem religiosos. Eu não posso julgar a religião pela atitude daqueles que se dizem religiosos. Eu não posso, por exemplo, dizer que a igreja católica ela é errada porque os cruzados, lá na época das cruzadas, em nome da fé católica, destruíram e mataram populações inteiras. Porque isso foi a atitude dos cruzados. Eu não posso classificar, eu não posso dizer que a igreja, que o cristianismo é ruim por causa da postura de alguns. Eu não posso. Então eu tenho que respeitar como religião e como, obviamente, o direito de expressão religiosa, de manifestação religiosa. Beleza? Gente, tem mais perguntas? Se tiverem mais perguntas, coloquem aí, coloquem as perguntas pra nós fecharmos esse bate-papo, que foi um bate-papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Baixe o material. Tem o material disponível aqui no link da descrição. Tem o material top, o material filé pra vocês. Baixe o material, tá ali no Estúdio de Graça, Estúdio de Como Estudar Sem Grana, o materialzinho dos slides dessa aula pra você poder baixar, pra você poder assistir a aula de novo, pra você poder ajudar na divulgação dessa aula. Também tem um outro vídeo, talvez você já tenha assistido, talvez não, aqui no canal do Fox Concurso no YouTube, tem um outro vídeo onde a gente fala sobre o Islã e os Estados Unidos e esse conflito agora, o que tá acontecendo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Assista o vídeo também, que tá super top, se não tá super legal, super legal mesmo. Fernanda Brasil perguntou o que aconteceu com os outros filhos de Noé. Bom, isso faz parte da tradição, né? Da historiografia. Mas sem, deu origem aos semitas, come a outros povos autóctones da região e Jafé também, que constroem outros troncos étnicos, que é usado como exemplo e uma referência pra origem dos povos da região Oriente Médio, tá bom? Vamos lá. Por que em países onde a religião muçulmana predomina, eles não aceitam outras religiões e até matam as pessoas por ter uma fé diferente? Nesse caso é porque, muitas vezes, o Estado não é laico, mas o Líbano é um país muçulmano e aceita outras religiões? O Líbano aceita. A gente não pode confundir países com governos extremos, porque aí existe uma ditadura que se legitima pela religião e usa a religião como justificativa. E aí, outras religiões representam outras forças. Outras religiões representam outras forças. Os brasileiros quase se matam, o povo que segue o Lula quase mata o povo que segue o Bolsonaro, os dois se arrebentam no casete, a gente também se arrebenta. Se você parar pra pensar por motivos políticos, lá os caras se arrebentam por questões de divergências religiosas. Mas o que existe de fé e fato é o poder. Se Maomé é descendente de Ismael, então é o mesmo Deus de Abraão. E o que significa Alá? Não, filho. Abraão segue... Assim, mais ou menos assim. Um pai tem dois filhos. Um filho segue o trabalho ou segue mais parecido com o pai e o outro vai pra outro caminho totalmente diferente. Então, o que aconteceu é isso. Para os cristãos, realmente, o Deus de Abraão é... Só que, pra você ter uma ideia, o Deus de Abraão seria, na verdade, pro judeu Yavé. Foi o cristianismo que pegou uma... Também já... Teve uma relação com a cultura judaica já existente e incorporou aspectos da cultura judaica na sua religião. Pra você ter ideia, o primeiro mesmo a professar a existência de único Deus foram os judeus. E aí depois veio o cristianismo, depois veio o islamismo. Beleza? Olha aí. Vamos lá. Beleza, gente? Valeu, valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá. Alô, acabá, beleza? Galera, eu acho que vocês entenderam, tá? Eu acho que foi produtivo, eu acho que foi legal, eu espero que vocês sentem o dedo no like, aproveitem bastante aí pra deixar o seu like, assistir a aula de novo se algum ponto você não entendeu, mandar uma mensagem pra gente e, sobretudo, conhecer lá, entrar no site focosconcursos.com.br. Isso é muito importante. Entrar no site focosconcursos.com.br pra conhecer tudo que a gente tem de oportunidade pra você que estuda, pra você que quer melhorar a sua vida, pra você que quer mudar de vida, mudar seu futuro, mudar sua realidade. Entra lá no site agora, focosconcursos.com.br, chama no chat um dos nossos atendentes, converse com ele e veja umas condições bem legais que a gente tem pra você e pra quem tá acompanhando, tá? Vocês vão gostar bastante. O Focus inovou em 2020 com uma plataforma intuitiva de fácil manuseio onde você pode ativar o modo noturno, pode favoritar os seus cursos, os cursos estão divididos por carreiras, acesso ilimitado às videoaulas, acesso ilimitado aos materiais em PDF, aos cursos de exercícios, a assinatura Premium Focus é simplesmente sensacional e é a melhor assinatura na relação custo-benefício que você vai encontrar no mercado hoje. Pra você que se prepara e quer se preparar de um jeito certo, de um jeito bem organizado. Eu peço, eu convido você pra conhecer lá o site Focus Concurso e falar com os nossos atendentes. Deixa eu ver o que a Bianca falou aqui. Malmé, Alá e Deus, Ezael, não, não, não. Calma lá, calma lá. Pensa que cada um vai chamar a sua divindade por um nome, tá? Os judeus de Eavé, os cristãos de Deus, mas é um ser superior. É um ser superior, só que cada um defende com propriedade a sua visão sobre esse ser superior. E aí, vem as guerras, vem os conflitos, vem as confusões e tudo mais. Beleza? Gente, foi um prazer imenso. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês e peço que agora vocês ajudem a divulgar esse vídeo. Pega o link, coloca no seu Facebook, pega o link, coloca nos seus grupos de WhatsApp, divulga esse vídeo aí pra todo mundo assistir e ficar por dentro desse assunto, tá bom? Foi um prazer, um forte abraço, um beijão, valeu, até mais. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau Tchau.